E volta a mão! Para, irmão retardado! Olha o Pato Donald! Agora não dá sono, porque agora ele é nova e não é repetida. Já quer falar o trio... Você já ouviu falar, quer dizer... Nós não conseguimos encontrar o nosso quarto mesmo. Isso nunca vai parecer melhor. Seja um companheiro e nos deixe saber se você encontra ele. A gente tem que encontrar o quarto amiguinho deles. Olha, irmão! Olha! Olha, tem uma... Que legal! Ai meu Deus! Meu Deus! Através de todas as batalhas e através de todas as minhas rimas... Vocês morreram 173 vezes! Sério? É sério isso? É! Meu Deus! Para que essa sai para isso? É! Agora escolhe aí a soja! Essa aqui é uma foja! Mentira! Que vocês morrem 173 vezes gente! Mentira! Essa aqui é uma foja! Mentira! Essa aqui é uma foja! Tem um menino falando! Bom... Que hora boa, meu Deus! Acabei de adicionar um upgrade para seus aviões! Agora você pode tacar bombas com seus aviões! Apenas troque de arma conforme você achar necessário! Essa rocha de colo! Anticora! Seus aviões agora são equipados com minibombas! Troque durante a batalha! Vamos desse! Eu gostei desse! Iiii... Não! É o... Sugarling! É a terra do açúcar! Vais por que o cuff eu plantelle! E aí?? Ahi mas! Cara! Oiiiz... Lá! É o outro! Ahiih! Tampouco ele! Acho que ele Ah, droga, ele engana a gente, tá de boa, muito fácil, muito fácil. Olha como a gente é boa, olha só como a gente é boa, vou vencer dele parado aqui, deixa pra lá. Ah, essa bosta não é? Ah, não se preocupe, eu estou aqui menino. Ah, ela vai atirar. Calma o controle, calma o controle. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou lá que dá Isso não é excelente Nossa, isso não gosta Terminal 12 minuto Out Não sei desviar dele Talvez eu sim desviar Droga É a jogada clássica É Vamo lá, vamo que vamo Vamo que vamo, a gente consegue Olha, ele tá com umas ondas no chão Oh, desgraça Oh, maldito Eu tô com um e o outro E... E... Não, se preocupe, esse tá aqui Hum... Isso é fácil Isso é fácil É isso What the hell? É o Pac-Man! É o Pac-Man É o Pac-Man É o Pac-Man É o Pac-Man Ai 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 você vai ficar longe ai você estava com 5 que? você estava com 5 não, eu não tenho eu tenho que ficar vivo eu acho que tipo o primeiro chefe que eles atacam ele é o menos do que eu acho que tipo ai 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 Mas com ela atirando, será que também é fácil? Tá bravo, tá bravo! What the hell, what the hell? Fiquei confuso quando ela soltou a cabeça, que que isso? Pelo menos essa ultima fase. A gente consegue, a gente consegue. Ah, esse bosta mano. Perdi tudo meio vivo. Já morri o prédio. Acho que a gente nunca matou esse bosta. Olha a habilidade, olha a habilidade menino. Olha só a habilidade essa aqui aqui. Vai, 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 vai! Vai. Ela tá com a cabeça dela Por isso que eu fiquei tipo batalha Ai droga Achava que ela só ficava no chão Eu não conseguia subir inimigo menina Isso não Ei morri Por isso Ai desgraça Ele morreu Acorda Droga Eu tô zoando em mim Ah Só pular pra trás Ei Eu tô zoando 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 Abre! Ah não! Que desespero! Tentando te salvar! Não pode te ver de algum! Que salva lindo! 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 É toda a gravação Que salva lindo! POKEMON! Temos que pegar! Temos que pegar! Não precisa saber que o Daniel quer ser porco Não, aí ele quer participar do Ator corno Corbute, né? Ele quer fazer mulher Por que não, né? O Daniel é uma questão de gênero Cara, é questão de escolha É questão de escolha Quer ser menina? Então seja! Mas tem o cupi-piu? Mas tem o cupi-piu? Nossa, o cupi-piu tá tricho? Tem! Vai morrer pro pequeno Se você beijou Ai, o que que eu morri? Ah, foi isso que foi incrível Eu tô achando que é BRRRRRRRRRR Que que você sabe aqui? Tá bom Mas é o que que você sabe? Ele também Não acertei ela! Mano, tem muitas vezes que a gente morre junto Muitas vezes a gente morre junto Eu tenho que rolar antes de dormir Que coisa que eu fiz é fácil Ai, não sei Cargo Eu tenho que rolar antes de dormir Ai 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 Isso aí, Geraldo, morreu! Sem ninguém leva a dano, isso aí! O que você faz? Ah, não sei! Out! O que você faz? O que você faz? O que você faz? Não! Amigo, não! Tira! Aiaaaa! A cabeça dela maldita, que raiva dela! Uma raiva dessa cabeça em mim. O lugar que eu começo é perfeito contra esse bicho. Parabéns, né? Os dois. Vai o que vão, vai o que vão. Não, vai só o jogo de bosta. Sem certeza. Ou o chocolate. Menino. Ai, uxa. Droga, vamos pra quê que eu parceiro assim, maldito? Aff, febrei na hora que eu vou usar o problema. Vamo lá, vamo lá. Mais uma vez. Onde o começo é perfeito. Out. Invenção normal. Não, 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 não. Quase caí. O problema é quando aparecem esses chatos. Esse laranja é muito chato. Coisa rosa. Quero pressionar vocês. Tá pressionando o desgraça. Já tá, já tá. Olha só. Olha só que ele não me alcança. Ele pode dar investimento. É quando ele pula. Ai. Tô morrendo demais. Ah, Ferson. Vai, Daniel. Aí. Vai, Daniel. Tá quase assim. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Tá quase assim. Ai, tá possível. Kamehameha. Toma meu esperma. Tchau. Ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Tchau. 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 Na verdade é bom que venham os piores, gente. Porque eles ficam com menos vida. Tchau. 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 Não, não um iki. Tchau. 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 essa cabeça desgraçada meu deus nice não, não, deixa só sobrevivente só sobrevivente aproveita que você vai sobrevivente não, 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 sai daqui cabeça maldita que raiva Foi um pouquinho e faltou. Nossa, não é? Acho que bugou, hein? Acho que meu próximo... Já era agora bom. Agora vamos mais essas. Muita. Nossa, não morre se pichou. O cachorro da minha prima se chama Choco. Adivinha que cor ele é. Branco. Mentira. Laranja. Não, sério. Ele é mauronzinho. Ele é o Xocholó. O Xocholó. O Xocholó. Um pirulito. Não, um pirulito. Não sei, mas nem lembro. Gente.... A polícia. Foi no impulso que eu ia perder. Ah não, você não. O que é isso aí? Acho que tem dois de aqui Eu também Fica... 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 Fica! Bom, no próximo episódio a gente continua, a gente consegue, temos fé. Eu acho que não consegui nada, mas beleza. Tchau. Falou. Tchau.